Ah, Jesus, Cordeiro de Deus, queremos corresponder a este amor, recebe nossa entrega, Senhor. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, queremos corresponder a este amor, recebe nossa entrega, Senhor. Nos deste o Teu melhor, Jesus, Cordeiro de Deus, queremos corresponder a este amor, recebe nossa entrega, Senhor. Cordeiro de Deus. 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 Amém. Cordeiro de Deus. 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 Cordeiro de Deus.